Muito boa tarde a todos os presentes e também a quem nos acompanha online. A pedido da professora Nani, em nome da Comissão de Pesquisa e Inovação da FF, vou fazer aqui a abertura da série de seminários da CPQI do primeiro semestre de 2024. E para a primeira apresentação, eu tenho a aula de convidar o doutor Vitor Freire. O doutor Vitor é bacharel em equipe do Intopula Nesp e fez o mestrado no Instituto de Química de São Carlos, da Instituto de São Carlos, que é o Iquist, com análise de equipe química. O doutor Vitor também foi em equipe, mas a área de pesquisa foi em produtos naturais marinhos, mais especificamente espanhols marinhos. E foi lá que a gente se começou. E agora, atualmente, o Vitor é pesquisador do Vitor, que é o National Cancer Institute, que é vinculado ao NIO. E lá ele trabalha junto com o Vitor e o Kif, um programa de desenvolvimento de terapia, essa tradução livre aqui, mas especificamente na área de produtos naturais, que, aliás, tem uma estrutura impressionante. Então, eu tenho muito lugar para a oportunidade, para os visitantes, essa semana aqui na FCF, e eu desejo a todos um excelente seminário. Muito obrigado, Camila, pela introdução, pelo convite, obrigado a todos que estão aqui presentes hoje. Então, como eu já falei, hoje em dia eu sou pesquisador visitante no Network Products Branch, que fica lá no Iniciário. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho onde fica o Iniciário, onde fica o Iniciário. Então, eu trabalho na cidade de Frederick, nos Estados Unidos. A cidade de Frederick é a cidade mais populosa do estado de Maryland. tem cerca de 80 mil habitantes. Fica a uns 40 minutos de Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Então, lá... Então, o Iniciário fica dentro de uma base militar. Então, a segurança é reforçada. A base militar se chama de Forte Patrick. E, além do Iniciário, também, o Departamento de Agricultura, também tem um cantos lá. Então, essa base militar é uma base também de pesquisa. Mas eu não entendo em relação direta com a reuniência, ficar no mesmo espaço físico dessa base. Então, o laboratório do Iniciário, se chama de Forte Patrick no Laboratório, é um grupo de laboratórios que nós temos, que fazem pesquisas de diversas áreas. Tem pesquisas... São todas voltadas ao câncer, de algum nome, mas tem pesquisas mais voltadas ao lado biológico, outras mais voltadas ao lado físico, outras mais voltadas ao lado químico. Eu procuro um grupo de produtos naturais lá. E eu vou falar um pouquinho do nosso grupo. Mas, primeiro, essas são algumas imagens da cidade de Torek. É uma cidade que é bastante concheguente, ela tem seu charme, que alguém quiser visitar, é super bem vindo. Muitas pessoas muito bacanas moram lá, mas por mim tinha cidade. Tem um pouquinho de medo, de vez em quando. Então, os produtos naturais vão iniciar. O MCA tem uma longa história de pesquisa com áreas de produtos naturais, que se iniciou no décimo de 60. Então, foi lá que foi desenvolvido o taxol como medicamento, foi lá que a cantatecina também foi estudada. Tudo isso aconteceu entre os anos 60 e o tempo. Depois disso, o MCA começou a construir o que a gente chama de repositório de produtos naturais. O intuito era que a gente conseguisse formar um repositório de extrato de produtos naturais para a exploração e desenvolvimento de novas fármacas a partir dos produtos naturais. Então, além disso, foi feito também o MCA-60, que é um ensaio em que você utiliza 60 linhagens de células cancerígenas para testes de compostos naturais e sintéticos. Além disso, na década de 80, começaram as coletas de amostras ao redor do mundo. Então, o MCA patrocinou diversas coletas de amostras em diferentes países. No total, a gente tem 35 colaborações com 35 diferentes países ao redor do mundo. Então, a nossa coleção é bastante grande. Então, a nossa coleção é composta por plantas, por organismos marinhos e também por hongos. E, de dois me chamar para cá, o MCA deu uma tarefa, a gente, que foi revitalizar a área de produtos naturais. E, para fazer isso, a gente começou a pegar todos os extratos que a gente tinha e começou a fracionar eles para a gente conseguir frações propostas em diferentes ensaios biológicos. Eu vou explicar tudo isso com mais detalhes mais à frente, mas o intuito inicial é gerar um milhão de frações. Então, vocês vão perceber que os números do MCA são sempre muito grandes. Mas não se assustem, porque a química é do mesmo jeito que a gente faz aqui. E aqui tem um link, se vocês querem saber um pouco mais da história do DTP, que é o departamento em qual a gente faz parte. Lá você consegue acessar vídeo para saber a história do taxol, da campotestina e de muitas outras moléculas que foram desenvolvidas lá. Então, essa é a nossa coleção. Esse é o repositório de produtos naturais. Então, é uma das coleções mais diversas que nós temos no mundo, com mais de 200 mil extratos. Então, nós temos extratos de organismos marinhos, mais de 20 mil espécimes foram coletadas ao redor do mundo, extratos de plantas com mais de 44 mil espécies coletadas, e espécies de fungos, onde temos mais de 22 mil espécies. Quer que eu toque o microfone? Oi, funciona melhor? Aí, boa. Então, nós temos uma larga, um larga repositório de extratos de produtos naturais. E essa é a lata de onde foram coletadas todas essas espécies. O nosso coleção microbiana é apenas americano, que nós adquirimos na Universidade de Oklahoma. Então, são organismos terrestres que foram isolados no tempo dos anos na Universidade de Oklahoma. Então, nós temos... Uma vez que é coletado o material biológico, a gente começa a fazer os extratos deles. Então, nós temos nos trabalhos com plantas, onde a gente faz o extrato orgânico, ou então macoso. Organismos marinhos, onde fazemos os extratos acosos em todas as plantas, então, os extratos orgânicos. E também os microbianos. Então, a gente faz um extrato um pouco diferente com resinas poliméricas. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre como a gente faz com as plantas. Os extratos das plantas, primeiro, uma pecaia seco, depois a gente tritura o material. Com o material triturado, então, a gente faz uma extração por solvente. Percebam que aqui, nós temos uma câmara de extração. E essa câmara de extração, ela é completamente fechada, porque a gente trabalha com a extração por metanol e de clorometano. Depois da extração por metanol e clorometano, a gente passa água por esse material biológico e geramos o extrato aquoso. depois disso, a gente tem que secar. Então, todo esse aparato tecnológico foi desenvolvido para o MCI há muitos anos atrás. Então, é tudo feito em larga escala. Com relação aos organismos marinhos, a gente primeiro faz uma quebra mecânica. Então, a gente pega um martelo e martela o organismo marinho que está congelado para dividir em pedaços menores. Depois disso, a gente tritura em um triturador de carne com gelo seco, porque a gente não quer que a temperatura seja elevada. Porque quando você eleva a temperatura, principalmente de organismos marinhos, pode degradar os compostos. Então, a gente não tem interesse que isso aconteça. Então, a gente coloca gelo seco para reduzir essa temperatura enquanto a gente está moendo esse material. Depois, a gente faz uma centrifugação. Então, aqui nessa centrífuga, a gente coloca papel filtro na centrífuga e, então, coloca o material biológico em cima desse papel filtro. Depois disso, a gente coloca água. Então, tudo que for solúvel em água vai passar por esse filtro e vai ser recolhido e seco. E o que ficar nesse filtro, a gente vai extrair com... Tudo isso vai ser seco e vai ser liofilizado. Então, a gente vai extrair esse material orgânico com diclorometano e metanol. É um procedimento parecido com o que a gente faz para as plantas. Só que a diferença é que para os organismos marinhos, primeiro a gente gera o estatacoso e depois o orgânico. Então, a ordem é inversa. Já para os micro-organismos, a gente faz um procedimento um pouco diferente que eu não posso detalhar ele, mas a gente utiliza umas resinas sorbentes poliméricas. O artigo deve sair esse ano, então, fiquem ligados se vocês quiserem saber detalhes. A gente estudou diferentes resinas poliméricas para saber como iriam se comportar a extração dos produtos naturais. A gente utilizou uma larga variação de sorbentes poliméricos e vai ser bem legal esse artigo que a gente está finalizando. Então, sabendo como é feita essa extração, a gente consegue admirar ainda mais esses números de 41 mil extratos de organismos marinhos, de 161 mil extratos de plantas. Então, foi muito trabalho que ainda está sendo realizado no INCI. Começou na década de 80 e a gente continua fazendo isso até hoje. Mas aí vem uma coisa. Como que a gente trabalha com tudo isso? Os números são muito grandes. Como que a gente faz isso? Porque no laboratório, durante o meu doutorado, fazia com um de cada vez, um organismo de cada vez. Então, para trabalhar em larga escala dessa forma, só tem uma resposta, que é high throughput. No entanto, quando a gente vê o número de publicações de high throughput em comparação a high throughput e produtos naturais, a gente vê que os produtos naturais ainda não entraram na era do high throughput screening. E existem algumas... Existem alguns motivos para isso. O primeiro motivo é ninguém quer trabalhar com extrato orgânico. Olha essa gosma. O extrato orgânico geralmente é assim. Esse é um extrato orgânico de planta. Olha esse plate. Você vê que é viscoso. Isso ocorre porque você tem uma mistura muito grande de compostos lá dentro. Muitas vezes você tem centenas ou milhares de compostos dentro de um extrato orgânico. E além disso, você tem compostos que a gente chama de promíscuos, que eles dão muita atividade biológica falsa, porque eles... Principalmente em sistemas de testes que não contêm células. Por exemplo, testes com enzimas. Testes enzimáticos é muito comum dar falsos positivos por conta de compostos como teninos, por exemplo. Então, ninguém quer trabalhar com extratos orgânicos. É muito complexo. Então, o que a gente decidiu fazer? O INICIAR decidiu lançar o programa de descoberta de produtos naturais, NPNPD. O que é isso? É basicamente pegar todo aquele repositório de extratos e fazer um pré-fracionamento desses extratos. Então, oferecer essas pré-frações para colaboradores para testes e para diferentes atividades biológicas. então, a ideia inicial é chegar a um milhão de frações que serão oferecidas gratuitamente para colaboradores. Quem quiser ter mais informações pode acessar o site onde a gente elenca todo o benefício de se ter frações para testes biológicos e também o contato se quiser fazer a requisição. começou em 2019 esse programa mas a gente já tem algumas publicações que a gente mostra os exemplos do que a gente está fazendo. Então, por exemplo, essa primeira publicação a gente mostra o pré-fracionamento. Vou falar um pouquinho sobre ele depois que a gente reporta como foi feito todo o esquema de pré-fracionamento dos extratos orgânicos. O segundo paper a gente mostra o que ali está escrito chemical isolation que na verdade é o que a gente chama de second stage que é um fracionamento utilizando um miligrama da fração a gente injeta isso no HPLC coleta 22 sub-frações e faz os ensaios biológicos com isso também. Então, eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente como isso é feito. além disso, a gente desenvolve ferramentas de bioinformática no grupo e por último o último paper que a gente tem lá vai ser o paper que eu vou apresentar mais para frente que foi esse estudo que fizemos para a descoberta de novos produtos naturais com potencial antimicrobiano. Então, como que é feito esse fracionamento dos extratos? Da mesma forma como a gente faz o laboratório em pequena escala a gente faz o funcionamento utilizando uma coluna de SPC8 e aí a gente coleta sete frações em ordem decrescente de polaridade então, mais polar para o menos polar e isso era como era feito no laboratório antigamente você pega um cartucho e faz manualmente mas não dá para fazer manualmente com mais de 200 mil extratos então, a gente tem que quebrar esse paradigma a gente tem que desenvolver tecnologias para fazer com que todo esse procedimento de pré-fricionamento seja automatizado então, essas tecnologias foram desenvolvidas pelo NSI e muitas coisas não estavam disponíveis comercialmente a gente teve que desenvolver muitas dessas tecnologias de separação às vezes coisas simples sabe você não tem um hack para colocar o seu cartucho de C8 coisas que realmente as empresas não desenvolvem para a hydroput a gente teve que desenvolver no NSI então todos os desafios tecnológicos que nós tivemos que superar na parte de separação de secagem de aferição da massa das frações da geração dos plates para screening do tracking que seria esse rastreamento das suas amostras então tudo isso tem que ser muito bem desenvolvido além também da estocagem a estocagem é muito legal porque é como se fosse essa parte aqui do palco imagina que você fecha ela e aí não tem nenhum humano aqui dentro é só um braço robótico que vai pegar as suas amostras e colocar para fora dessa estocagem que a gente deixa em menos 20 é uma tecnologia muito legal uma coisa que a gente fez no NSI que valeu muito a pena foi comprar uma impressora 3D porque a impressora 3D permitiu que a gente fizesse todo esse desenvolvimento tecnológico por nós mesmos e também do nosso jeito sabe bem do jeito do NSI então aqui por exemplo é o rack onde a gente coloca os nossos cartuchos de C8 então a gente imprime esses racks e a gente coloca o cartucho aqui em cima então isso permitiu que a gente customizasse os nossos próprios equipamentos aqui eu vou mostrar um vídeo de como é feito esse pré-fracionamento nesse liquidy handler da TICAN que foi foi uma tecnologia desenvolvida por nós então esse instrumento já existe mas a gente teve que adaptar esse instrumento para fazer esse pré-fracionamento então aqui mostra como a gente faz isso então ali está fazendo o loading das amostras e agora está fazendo fracionamento então aqui nessa parte da frente nós temos a coleta de sete frações para cada um dos extratos que está sendo fracionado e a parte de trás mais sete frações então com um instrumento desse a gente consegue fracionar 88 extratos de uma só vez então 88 extratos por dia coletando sete frações a gente tem a geração de 616 frações por dia que dá mais ou menos 2.400 de frações por semana e em torno de 125.000 frações por ano então aquele número de 1 milhão já não parece mais tão irreal quando você consegue fazer 125.000 frações por ano então nós oferecemos os plates em formato de 384 poços contendo 10 microgramas por poço das frações ou dos extratos frutos se a pessoa tiver interesse em fazer o screening também e tudo isso é desenvolvido em 2 microlitros de DMSO e mais uma vez tudo isso é enviado sem custos para os colaboradores então aquela ideia inicial de 1 milhão só a gente ainda está com ela e no momento a gente já tem mais de 500 mil frações prontas então prontas para ser enviadas para os colaboradores que temos nos Estados Unidos e em outros locais do mundo então agora que você sabe como as frações são geradas eu vou entrar no artigo que eu vim apresentar hoje que foi esse screening buscando novos produtos naturais com atividade antimicrobiana então isso foi uma parceria entre o NCI e o National Cancer Institute onde eu trabalho onde nós temos essa biblioteca de frações e o NAYAD o NAYAD é um instituto de alergia e doenças infecciosas que também é um instituto vinculado ao NIH e que eles foram responsáveis pelo ensaio biológico e nós responsáveis pela parte química então o conceito do estudo é que a gente queria testar uma larga biblioteca que na época era de 326 mil frações contra quatro diferentes micro-organismos então a gente testou plantas frações de plantas de organismos de micro-organismos representando mais de 5 mil gêneros diferentes de todos de toda essa biota então esse teste foi feito com quatro linhagens microbianas primeiro foi feito um teste que a gente chama de single point que foi feito apenas o teste com 10 miligramas por litro concentração de cada fração e aí nós tivemos cerca de 9500 hits eu vou entrar com mais detalhes como tudo isso foi feito depois o que deu positivo nesse teste a gente levou para uma dose resposta para a gente poder confirmar se aquele hit é verdadeiro ou não aí nesse teste de dose resposta já devolveu de 9 mil para 3 mil frações depois disso nós selecionamos 75 dessas frações para fazer o estudo de micro então a gente fez o que a gente chama de second stage que é uma separação de HPLC com 75 frações então fizemos a desreplicação para a priorização de scale up de algumas dessas frações para depois a gente fazer o hit confirmation que seria ter céus compostos puros então vamos começar pela parte biológica desses testes então os 4 organismos alvos foram staphylococcus aureus a E.coli que seria wire type uma E.coli que foi modificada então chama-se E.flux deficient E.coli porque esse Tonsi é um gene específico que ajuda a mandar substâncias com atividade biológica para fora da célula então ele manda composto para fora da célula então essa E.coli seria mais suscetível a tibuáticos e também contra o que é o candida albitas então da nossa parte da parte da biblioteca de frações a gente testou 326 mil frações sendo 247 mil do ambiente terrestre e 73 mil do ambiente marinho então os números como eu comentei anteriormente primeiro a gente fez um single point high to put screening onde para cada um dos organismos nós tivemos uma quantidade de hits que aqui a gente pode observar por exemplo tudo que tiver colorido é o que foi considerado hit no high to put screening foi feito em replicatas então somente quando as replicatas tiveram atividade biológica confirmada foi considerado hit 10 miligramas por litro tudo que foi hit nesse single point foi então levado para a dose resposta resposta nessa dose resposta nós tivemos um total de 3 mil frações com atividade então no single point a gente teve uma resposta de 4.7% de todas as frações testadas foram ativas no single point já na dose resposta 1.3% dessa forma a gente já vai funilando toda a nossa biblioteca para a descoberta de novos antimicrobianos uma outra coisa muito interessante perfeito eles quiseram testar os nossos extratos brutos a gente tem feites de extratos brutos e eles testaram isso em 87% dos casos onde a fração foi ativa o extrato orgânico não apresentou atividade então isso mostra que quando a gente tem uma complexidade menor nas nossas misturas quando a gente tem as frações a gente consegue ter uma resposta mais eficiente do ensaio biológico como foi feito o dictorization então essas 3.067 frações é o que foi ativo na dose resposta depois disso a gente tem algumas cruzagens no NCI a gente tem um teste do NCI-60 que diz se um extrato é citotóxico ou não então a gente utilizou essa informação para fazer uma primeira filtragem então tudo que foi ativo nesse teste antimicrobiano a gente filtrou para ficarem só as frações que não tinham atividade citotóxica depois disso a gente removeu publicações de famílias taxonômicas que já tinham sido reportados a atividade antimicrobiana então para as plantas ou organismos marinhos que já haviam sido reportados anteriormente a gente excluiu essas frações posteriormente a gente excluiu algumas outras frações de outros testes biológicos que nós temos no NCI como por exemplo do topo desomerase que foi um teste que foi desenvolvido por conta da campototecina a campototecina foi precursor desse teste porque esse é um mecanismo de ação dela então a topo isomerase foi descoberta parte dela e hoje faz parte do screening do NCI além disso a gente fez mais uma filtragem nesse selected for IC50 categories onde a gente só selecionou a atividade biológica que a gente estava interessado então por exemplo no Ecolife só se fosse menor ou igual a 7mg por litro então a gente deu uma filtrada um pouco melhor na atividade biológica para ter algumas coisas um pouquinho mais ativas e por último a gente fez a remoção da redundância taxonômica então na nossa coleção a gente tem muitas frações que vieram de organismos que mesmo taxodônia então a gente também fez essa essa filtragem então o trabalho químico nós fizemos com essas 75 frações então o que que a gente fez com essas 75 frações a gente fez o que a gente chama de second stage a gente pegou um miligrama de cada uma dessas frações injetou na PLC uma corrida rápida de 15 minutos onde a gente coleta por tempo então duas frações por minuto e o intuito de fazer isso é fazer com que essa fração seja ainda mais fragmentada para que a gente consiga compostos mais puros então essas 75 frações no total geraram 1.650 subfrações que foram ligadas novamente para o ensaio biológico e aí o que a gente tem de resposta a gente tem um gráfico como esse então aqui em cima esse L7169 por exemplo underscore simple esse L7199 é o código do extrato se é L é porque é planta se é M é porque é organismo marino então esse underscore 5 significa que é a fração 5 desse extrato e aqui no eixo Y a gente tem as subfrações de 1 a 22 então são as subfrações coletadas no HPLC e ali em cima o CA EC SA e TC são os micro-organismos que foram testados então por exemplo esse primeiro essa primeira fração foi foi subfracionada no HPLC e para a Staphylococcus aureus as subfrações 1 2 e 3 além da 13 foram ativas enquanto que para o TLC esse fluxo eficiente do coli apenas subfração 13 foi ativa então dessa forma a gente consegue reduzir o espaço químico para uma fração específica que muitas vezes é um composto específico então esse é o resultado de ensaio biológico que a gente tem nesse ponto e o que a gente faz com isso a gente repete essa separação por HPLC e coleta as frações ao redor do que foi ativo então por exemplo nessa fração apenas a subfração 12 e 13 são ativas então a gente coleta da 11 a 14 só para ter um espaço de erro de tempo de retenção no HPLC então a gente adquire todos os dados analíticos para essas frações então a gente adquire dados de espectrometria de massas que seria na verdade uma cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas a gente adquire dados de RMM e dados de infravermelho o que a gente faz com isso nessas IRMN a gente consegue utilizar muitas bases de dados para fazer a desreplicação então a gente adquire esses dados analíticos e utiliza as bases de dados como o Dictionary of Natural Products Marine Leet o SignFinder além disso tem algumas ferramentas muito interessantes como o Smart NMR e o DeepSet que eles utilizam dados de HSQC para fazer desreplicação é muito simples de utilizar você pega o seu espectro de HSQC você exporta a tabela de PicPicking e você coloca no site e ele te mostra o quimiotipo que você tem naquela amostra então é muito legal além disso a gente também utiliza a reticulares que foi uma ferramenta que nós desenvolvemos lá que foi inspirada no GNPF mas não é exatamente a mesma coisa para infravermelho o infravermelho ficou em desuso na área de produtos naturais certo mas é uma técnica muito interessante primeiro é uma técnica barata e é muito rápido de fazer análise infravermelho então uma placa de 96 postos por exemplo a gente analisa em 3 horas mas qual que é a utilidade disso comercialmente a gente não tem disponível bases de dados então o que que a gente resolveu fazer a gente criou nossa própria base de dados de produtos naturais com produtos naturais isolados no NCA então a gente utilizou pouco mais de 500 produtos naturais para criar essas bases de dados então são diferentes quimiotipos que nós utilizamos então a gente faz aquisição e processamento dos dados faz essa busca na biblioteca e dá esse match é útil para tudo? não mas é útil para muitas coisas é extremamente útil para identificar compostos que por exemplo não tem um bom perfil de FN massas como taninos por exemplo tem um padrão muito específico para taninos então a gente consegue fazer a desificação de taninos e também aqui a gente tem o composto de origem marinha que também dá atividade biológica para tudo então a gente não está interessado é muito rápido de fazer esse perfil por um vermelho muito útil o artigo também vai sair em algum momento então a gente adquire esses dados de RMM massas infravermelho e a gente une todas essas informações para chegar a uma estrutura então por exemplo aqui a gente desreplicou Jaspamide que é um um metabólito de de origem marinha que foi um dos hits para esse estudo então aqui com essa desreplicação a gente consegue ter a informação de qual é o composto responsável da atividade biológica naquela suplicação dessa forma a gente conseguiu a gente conseguiu anotar cerca de 70% dos quimiotipos utilizando um miligrama de material da fração então a gente consegue fazer uma suplicação muito rápida todo esse processo demora poucas semanas demora duas a três semanas todo esse processo de desreplicação o que a gente gera no final é um Excel como aquele mostrado onde a gente coloca a informação da fração ativa substituição ativa taxonomia e o quimiotipo desreplicado desreplicação é um processo onde a gente tenta anotar a gente faz uma anotação de qual é o provável composto ali presente pelos dados que a gente tem mas não é a prova final desreplicação é um processo extremamente importante para a gente priorizar quais amostras a gente quer fazer realmente em larga escala o isolamento de compostos então é isso que a gente faz a partir dessa desreplicação a gente selecionou três projetos para fazer scale up então daqueles 306 mil frações a gente selecionou três para fazer scale up os primeiros dois projetos foram leuceta e clatrina darwin são duas esponjas que apresentaram o mesmo quimiotipo são armadinhas esses compostos são compostos dois anumidazol que os três compostos isolados já são conhecidos mas não haviam apresentado atividade biológica ainda na literatura para antifúngico contra candida albicans então nesse ponto com os compostos puros a equipe de atividade biológica eles decidiram testar contra alguns outros patógenos então vocês podem ver que eles testaram contra diferentes linhagens de candida albicans de candida cruzai de aspergivos e esses compostos isolados apresentaram boa atividade biológica antifúngica específica para esses fundos um outro projeto que a gente fez de scale up foi petroxa petroxa também é uma esponja marinha onde a gente pode isolar esses compostos que são compostos muito legais são extremamente conjugados são muito bonitos tem cor azul é um azul vivo é muito legal e desses compostos dois deles eram novos então dois nós reportamos pela primeira vez na literatura a diferença desses compostos é a presença de bromo naquele anel superior então para um dos compostos está em uma posição para o outro composto está na outra posição e esses compostos apresentaram atividade biológica específica para bactérias então apresentou atividade biológica para E. coli e para estatus opus aureus a ideia do artigo era essa era a gente só provar que frutos naturais ainda podem ser utilizados para a descoberta de novos antimicrobianos mas uma vez que a gente isolou esses compostos a gente pensou será que a gente tem quantidade maior para isolar desses compostos ou mais diversidade química dentro da nossa coleção desses compostos então a gente fez o que a gente chama de heat list expansion utilizando a molécula networking então a gente fez a gente adquiriu dados de LC e SMS e fez molécula networking não sei se vocês estão muito habituados com molécula networking mas basicamente é você utilizar dados de espectrometria de massa para saber se compostos parecidos estão presentes naquelas frações então para esse projeto do 2-amino-midazol das NAMA-DINS a gente utilizou 22 diferentes frações de 11 extratos orgânicos diferentes de 8 localidades diferentes a gente só queria ter uma ideia de como a diversidade química então aqui é o molécula networking que criamos para essa diversidade de frações e o que a gente conseguiu observar foi que tudo que está em azul escuro é porque está presente em mais de uma localidade em mais de um território tudo que está em diferentes cores é porque é específico de um território então de extratos de determinado território nós temos esponjas de Fiji Guão Samoa Vietnã diferentes localidades e o que a gente pode observar a gente nesse molécula networking a gente semeou com esses compostos puros então a gente pode traquear onde esses compostos aparecem nesse molécula networking para saber se a gente tinha uma diversidade química razoável para esses compostos então nesse primeiro cluster nesse grande cluster a gente pode observar os compostos estão circulados em amarelo e como vocês podem ver esse é o primeiro cluster esse cluster grandão então o que isso significa significa que a diversidade química desses compostos nesses extratos é muito grande a gente tem muitos análogos nessas frações e se no futuro a gente tiver interesse ou parceiros tiverem interesse a gente pode isolar esses análogos para fazer a teste de atividade biológica e possivelmente mecanismo de ação nós não estamos fazendo isso nesse momento mas é possível fazer é um dos serviços que o INICER proporciona um outro replay suspension que a gente fez foi para as peridroacridinas então a nossa pergunta era a mesma se a gente tinha diversidade química em outras frações dessas espongas então a gente tem um total de 213 extratos orgânicos de petróxia na nossa coleção desses a gente filtrou só os que tinham sido ativos para essa atividade antimicrobiana e então por Molecular Network a gente queria saber se a gente tinha outros outros extratos que continham a fritura moléculas então essas 24 frações elas são de 15 diferentes extratos de petróxia e também foram semeados com as frações da petróxia que nós estudamos então são as frações que contém esses compostos de interesse o que a gente pode observar foi esse Molecular Network então as frações de interesse estão em verde o que a gente observou que apenas aquele cluster é específico para as peridoacridonas e a gente isolou os compostos daquele cluster e o mais interessante é que nenhuma outra petróxia na nossa coleção apresentou esses compostos somente esse extrato possui esses compostos então isso foi isso mostra que essa petróxia que a gente fez esse follow-up ela tem um perfil químico único dentro da nossa coleção e que foi exatamente o responsável por essa atividade biológica então isso foi muito legal então concluindo nesse artigo então a gente fez esse high throughput screening de 326 mil frações do NPNPD foram testados contra quatro diferentes patógenos de humanos cerca de 75% das frações que se mostraram ativas o extrato não se mostrou ativo isso é muito interessante da gente saber no período de dose resposta mais de 3 mil frações foram ativas então a gente selecionou 75 hits para fazer um estudo químico e a gente conseguiu anotar cerca de 70% dos quimiotipos dentro desses 75 hits então esse artigo também mostrou que a potente que a gente consegue ter potente atividade antimicrobiana seja antibacteriana ou antifúngica a partir de produtos naturais e validou a estratégia utilizada então a estratégia de se fracionar a gente provou que realmente é útil a estratégia de se fracionar nos estratos e o que a gente especula é que todo esse espaço químico que a gente tem para explorar é muito grande a gente selecionou apenas 75 frações e das 75 a gente só fez o scale up de 3 dessas frações então ainda tem um grande espaço químico para ser explorado e o mais importante tudo isso está disponível então todos esses dados biológicos estão disponíveis quem quiser acessar pode fazer o download e os dados os dados químicos nós não disponibilizamos por conta de que a gente tem estratos de diferentes localidades do mundo então a gente não pode disponibilizar a química desses organismos no entanto o Excel a desreplicação do material suplementar do artigo tudo isso mais uma vez essa nossa biblioteca de frações é gratuita pode se testar contra qualquer catógeno ou qualquer atividade biológica que interessa e só para fazer um merchan do NPNPG o que a gente faz lá a gente oferece diversos serviços gratuitos para a comunidade então a gente faz o pré-fracionamento de frações a gente faz esse high-truple screening desenvolve ferramentas bioinformáticas hit priorization que seria fazer a desreplicação priorizar o que é de interesse para o parceiro que faz atividade biológica faz isolamento e elucidação de compostos e também faz o potential lead que seria passar para a próxima etapa além de confirmar esse hit também é possível para compostos com atividade anti-câncer que a gente passe para a próxima etapa ou seja ensaios de psicologia ensaios de ADME muitas outras coisas então tudo isso é feito no NPNPG e por último tenho que agradecer a todo o grupo apenas uma peça dentro desse grande grupo que nós temos que é um grupo muito legal a gente não tem tantos químicos assim como parece não somos cinco químicos nesse grupo o restante são o pessoal de apoio então nós temos o pessoal do laboratório de microbiologia faz o cultivo dos micro-organismos para o funcionamento dos extratos a gente tem o pessoal do laboratório de automação a gente tem o pessoal da bioinformática e a gente é um grupo muito feliz para falar a verdade quem encontra a gente no congresso é sempre bem-vindo para conversar com a gente o nosso big boss é o Barry O'Keefe que está ali embaixo quem realmente comanda o laboratório no dia a dia é a Tânia de Arturich que é a última imagem na direita que é a minha chefe direta nós temos um grupo bastante internacional também nós temos uma outra post-op temos a outra post-op Maria da Grécia o artístico é de Fiji a gente tem pessoas no mundo inteiro tem gente da África gente da Ásia e é isso só queria deixar uma mensagem que todos os naturais um tempo atrás estava meio morto para falar a verdade mas agora está voltando tem muitas empresas muitos institutos de pesquisa interessados em fazer pesquisa em produtos naturais a gente está atualmente com 13 parcerias então essa é uma parceria que eu apresentei para vocês a gente tem várias outras a gente tem parcerias com Harvard a gente tem parcerias com Baylor University com muitos institutos de pesquisa eles estão interessados em produtos naturais produtos naturais principalmente frações de produtos naturais a gente ainda tem espaço para desenvolver como fármacos e é isso que eu tenho para falar para vocês hoje muito obrigado pela presença de todos e pela disposição a gente que agradece a gente que agradece a apresentação eu fico sempre impressionada com a dimensão do trabalho de vocês e eu abro para perguntas Obrigado pela palestra foi excelente eu fiquei com uma curiosidade a base de dados de infravermelho ela vai ficar disponível ao público ou já está disponível a gente ainda está discutindo isso mas provavelmente a gente vai disponibilizar sim no futuro primeiro a gente quer publicar o artigo da indústia mas a base de dados também as ferramentas que a gente utiliza a gente pretende se disponibilizar o NCI ele é governamental de presença ao governo dos Estados Unidos e o NIH ele quer que a gente disponibilize tudo o que a gente puder para pesquisa para popularizar a pesquisa não só na área de produtos naturais mas em todas as áreas então isso tem sido muito forte dentro do NIH eles até mesmo dados de LCME RMS RMM eles estão querendo que a gente disponibilize tudo para ficar acesso ao público então sim provavelmente vamos disponibilizar o caso de infravermelho no futuro Victor obrigado pela palestra obrigado pela presença vocês tem um trabalho muito incrível e já tem bastante moléculas que vocês conseguiram isolar e fazer a vacinação e o caminho para frente disso o EMA já tem uma perspectiva de seguir com essas parcerias com esses dados para que isso um dia possa chegar no mercado chegar nas pessoas Obrigado então sim o que eu apresentei para vocês é apenas o Natural Products Branch dentro do EMA especialmente dentro do DTP que é o departamento que a gente faz parte é um departamento de atividades extra de colaboração então foi nesse departamento que foi desenvolvido o Taxol por exemplo o Taxol foi recebido pelo Natural Products Branch e foi desenvolvido enquanto fármaco lá temos um histórico de desenvolvimento de diferentes fármacos um dos mais conhecidos talvez de quem é de produtos de trás marinhos seja a licondrina B também foi desenvolvido lá então isso é algo muito legal do NIH porque as coisas vão para frente como a gente gosta de dizer eles querem realmente desenvolver novas terapias então a gente tem parcerias com empresas também na AstraZeneca com diferentes empresas farmacêuticas chega um ponto que o NIH não consegue fazer o desenvolvimento do fármaco mas até a atividade toxicológica os ensaios de distribuição metabolismo tudo isso o NIH chega a fazer a partir daí precisa de uma indústria farmacêutica que tem interesse também mas a gente tem muito contato para que isso seja desenvolvido então sim o intuito é que não necessariamente essas moléculas cheguem na farmácia mas que fármacos sejam desenvolvidos a partir delas é algo muito interessante a gente tem colaboração com diversos países do mundo desde 2014 pelo protocolo de Nagoya o protocolo de Nagoya diz que quando algo é coletado em um país estrangeiro aquele país tem que ser tem que fazer parte do desenvolvimento desse fármaco o NCI ele já faz isso há muito tempo desde a década de 90 então a gente foi o precursor do protocolo de Nagoya então todos os contratos de coleção de organismos do NCI já foi pensado para que seja dessa forma então quando algo é desenvolvido que foi coletado de algum país estrangeiro o NCI contacta o país estrangeiro para saber se ele tem interesse em desenvolver aquele metabólito enquanto medicamento então tudo isso é feito com muito cuidado os Estados Unidos não são signatários do protocolo de Nagoya mas o NCI respeita o protocolo de Nagoya Oi Vitor parabéns muito bacana o trabalho eu tenho duas perguntas se tiver tempo na verdade que eu faço screening ensaio biológico e é muito comum principalmente em ambiente acadêmico a gente receber realmente só extratos e você achei bastante impressionante o número de 75% da falta de correspondência e aí eu fiquei interessada nos 25% se realmente assim você acha que vale a pena se não for possível trabalhar com as frações ainda assim investir tempo fazendo triagem dos extratos queria ver sua opinião sobre isso e se eu já emendo a segunda então para os extratos microbianos vocês trabalham com extratos e frações só da fase solúvel do meio de cultura ou vocês também extraem a biomassa porque também tem experiência que biomassa é muito mais complicado de trabalhar então também se você puder compartilhar essa parte agradeço obrigado então primeiro sobre os extratos orgânicos desde a época do meu doutorado aqui no Brasil no laboratório do professor Berlim que a gente trabalhava com frações para mandar para ensaio biológico extratos são muito complexos eu realmente não recomendo trabalhar com extratos por conta da complexidade da dificuldade que às vezes mesmo para pipetar o extrato já é difícil principalmente extrato orgânico e a complexidade química é muito grande então eu insistiria para se for fazer screening fazer difrações se não tiver jeito faz de extrato mesmo vale a pena alguns extratos principalmente plantas isso é bastante comum tem alguns compostos muito majoritários então quando esses compostos são muito majoritários você se ele for ativo no seu ensaio você vai detectar se ele não for ativo você pode não detectar os compostos que são minoritários porque esses são tão majoritários que os minoritários estão lá de tão pequena quantidade não conseguem nem interagir com o que quer que seja o seu ensaio esse é o intuito de se trabalhar com frações você diminuir essa complexidade química dentro do que você está testando ficou respondido com relação aos micro-organismos que a gente faz o cultivo para fazer a extração dos metabólicos a gente não faz a extração da fase líquida exatamente o que a gente faz é a gente pega um micro-organismo inocula no meio líquido e deixa ele crescer na presença da resina de absorção então essas resinas elas vão absorver os metabólicos que são metabolizados pelo micro-organismo então a gente faz o extrato apenas dessas resinas a gente não extrai a massa do organismo em si apenas essas resinas que a gente extrai como a gente a gente sabe que a gente acaba perdendo alguns metabólicos não tem jeito qualquer procedimento que você for fazer você vai perder metabólicos mas a gente tem um número tão grande que a gente tem que escolher o que fazer e a gente tem que escolher para o procedimento que sejam automatizáveis que a gente consiga fazer a automação desse procedimento por isso que a gente escolheu fazer a extração apenas dessas resinas então o artigo que vai sair é bem bacana onde a gente consegue mostrar que essas resinas extraem uma complexidade química interessante desses micro-organismos diferentes quimiotipos desde peptídeos até terpenos policetídeos então essas resinas biológicas essas resinas de absorção são bem interessantes para explorar esse material biológico Última pergunta Obrigado Victor pela palestra eu tenho algumas dúvidas para os organismos marinhos vocês têm algum trabalho para conseguir diferenciar se é realmente do organismo marinho ou do microbioma dele os compostos e eu tenho uma dúvida sobre os produtos das bactérias se vocês usam algum eliciador para aumentar a produção dos metabólicos secundários e se vocês fazem estudo do genoma fazem estudo dos BGCs das bactérias então com relação aos organismos marinhos a gente não está interessado nessa parte de saber onde foi produzido se foi por algum micro-organismo associado ou se foi realmente pela esponja ou assim ou o que seja o que a gente quer é o metabólito em si com atividade biológica esse é o foco do NCI então a gente acaba não explorando essa parte de interação entre os micro-organismos e os organismos superiores mas a gente sabe que a maioria dos metabólicos secundários vem dos micro-organismos associados por trabalhos de colaboradores mas a gente em si não explora com relação aos micro-organismos que nós cultivamos para a produção de metabólicos secundários a gente não utiliza nenhum iniciador a gente só cultiva em determinado meio de cultivo e o que produzir produzir Valca sua pergunta dá tempo ainda parabéns Vitor fiquei impressionado com a estrutura de vocês que inveja viu você mostrou um mapa no início da origem dos extratos não tem nada do Brasil que eu não vi nada marcado aqui nosso eu vou voltar aqui esse mapa aqui a gente tem na América Latina mas no Brasil não porque o NCI ele não explora ambientes em que há a infraestrutura para ser explorada pelo país de origem então por exemplo o NCI tem colaboração com a Indonésia com o Pava Migini com o Equador com muitos países também da região da América Central mas onde há infraestrutura de pesquisa o NCI procura não interferir porque a gente é uma organização governamental então a gente não quer briga com ninguém essa é a verdade a gente tem colaborações mas no entanto a gente não tem os extratos no nosso repositório Vitor excelente acho que a gente conseguiria fazer pergunta por mais muito tempo aqui mas está sendo transmitido é um seminário oficial da comissão de pesquisa então a gente encerra por aqui muito obrigada pela apresentação pelas discussões seu trabalho aqui está só começando porque logo após a palestra a gente vai ter o café com o palestrante para os estudantes e pós-docs que se inscreveram vai ser aqui em cima então aguardem só um pouquinho daqui a pouco já vai falar com o Vitor mais um pouquinho e para os demais agradeço a presença a participação para o certificado tem os QR codes aqui na parede e quem está online provavelmente recebeu no chat mais uma vez agradeço a todos por participar do primeiro seminário da comissão de pesquisa e inovação da FCF desse ano obrigada agradeço Obrigado.